Agora você já pode comprar Bitcoin e altcoins pagando diretamente com reais e se proteger no trade com Stop Limit. Conheça a nova DAX! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico. Hoje é dia 16 de março de 2021, uma terça-feira. Agora são exatamente 6 e 9 da manhã e vamos aí estar falando rapidamente aqui sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. criptomoedas. Antes de começar, pessoal, eu gostaria de estar convidando vocês a se inscreverem no canal, darem uma força, deixarem um like no vídeo, participarem do nosso grupo no Facebook, seguirem nosso canal no Telegram, tá? E bora falar aqui do Bitcoin, pessoal. Bem, pessoal, então sobre o Bitcoin, o que a gente vê aqui, tá? A gente vê que ontem, né, a gente esperava que ele fosse fazer um pullback e recuar aqui pra região dos 57 mil, 56 mil dólares. Porém, ele acabou recuando bem mais, né? O que é normal, tá? Ele voltar aqui a retestar a região de suporte. Porém, pessoal, ele voltou com tanta força aqui ontem que eu acho que ele assustou muita gente. Principalmente quem estava comprado aí, né? E aí, pessoal, nesse cenário, tá? Essas duas linhas aqui, elas, a gente deixa de observar elas. E aí, a gente começa a trabalhar com outras regiões de suporte aqui, tá? Inicialmente, pessoal, o Bitcoin tá segurando aqui nessa linha de suporte aqui, tá? Nessa linha de tendência de alta. Ele bateu aqui ontem, ele bateu com tanta força que eu achei que ele fosse até romper isso pra baixo ontem de noite. E por enquanto tá segurando, o mercado tá extremamente volátil, pessoal. Extremamente volátil. Tá movimentando muito, tanto o Bitcoin quanto as altcoins. Quando é assim, é perigoso, tá fazendo operações, principalmente operações mais curtas, tá? Mas, enfim, o Bitcoin ele voltou e tá segurando por enquanto nessa linha de tendência de alta, tá? O mais interessante aqui, nesse momento, é se ele, ele voltar a subir aqui depois de bater nessa linha de tendência de alta, tá? Isso aí seria o melhor cenário. Ele voltando a fazer, a bater aqui, superando esse último topo, a coisa fica interessante, tá? Fica, ficaria muito bom, porque ele voltaria a fazer topos e fundos cada vez mais altos. E aí, o mercado seguiria uma tendência de alta saudável, tá? Porém, pessoal, agora a gente tem que ficar esperto, porque é o seguinte, se ele perder essa outra linha de tendência de alta, ele não tem muitos suportes importantes, não, tá? Aqui no caminho. Ele teria essa outra linha de tendência de alta aqui, cujo o suporte dela estaria aqui na região dos 52 mil dólares, tá? Essa região é de 52 mil dólares, tá? E aí seria, vamos dizer assim, a última barreira aqui, né? Que também é a região aqui de suporte bem clara, que a gente vê aqui no gráfico de 4 horas, né? Que foi essa região aqui que segurou o preço em vários momentos aí nos últimos, no final de fevereiro e início de março. Então, seria uma região aí que seria a última candidata a estar segurando ele. Se ele voltar, batesse nela e perdesse, tá? Aí eu acho que a coisa ficaria meio complicado, por causa do Bitcoin, se ele fizesse fazer isso aqui. Então, vamos observar, pessoal. Por enquanto, essa linha de tendência de alta aqui está segurando. Ele voltando a fazer topo, superando esse último topo aqui, voltando a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Fica interessante para quem faz day trade e está operando. Para quem faz swing trade, eu acho que esse rompimento, swing trade position, né? Esse rompimento desse pivô aqui já foi um ponto interessante de aí de entrada. Tá? O stop, ele não pode ser muito curto. Para quem faz swing trade, ele tem que estar por aqui ou por aqui. Para quem faz position, ele tem que estar embaixo aqui do último pivô, tá? E aí, a pessoa entra com uma fração da banca menor, né? E para o Bitcoin é isso, pessoal. Vamos observar aí se essa linha de tendência de alta, onde ele parou, ela vai conseguir segurar aí o Bitcoin, tá? Ou se vai, ou se a coisa vai desandar mesmo, tá? Até o momento está segurando. Vamos observar hoje. Hoje pode ser um dia muito volátil aí. Vai ter fala do presidente do Banco Central americano. Isso mexe com todos os mercados. Vamos observar, tá? Na minha visão, uma moeda que a gente deve ficar de olho aí agora para a frente é o One Inch. One Inch, né? Eu acho que é assim que fala. O nome dela é a única moeda que eu já vi com um número no nome, né? Pessoal, eu acredito que a gente deve ficar atento aqui no possível rompimento dessa região aqui de suporte, tá? Se ela romper o último topo aqui e começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos, pode sim ser o início de que ela vai estar entrando de novo aí uma tendência de alta. Então, fique de olho nela. Por enquanto, não entrou, tá? Mas é uma moeda que tem potencial e aparentemente ela está indo nesse caminho aí, tá? Outra moeda aí que não pode deixar de falar, porque muita gente acabou entrando na euforia nela, né? Acabou entrando no momento errado, é a CHZ, pessoal. Essa moeda aí, tá? Ela está formando um padrão aqui que normalmente, né? Ele é formado e mais comum ele aparecer no contexto de baixa, tá? Que é o triângulo descendente. Geralmente, é uma figura que costuma, apresenta grande probabilidade de ser rompida para baixo, tá? No entanto, até o momento, parece que a gente tem um falso rompimento aqui nesse triângulo descendente. Parece que ontem ela foi lá e acabou... Ela foi, tentou romper e agora voltou para dentro dele, tá? Mas eu acho que é bom ficar de olho nisso, pessoal. Ficar muito atento nisso aqui, tá? Porque se ela voltar aqui e perder aqui essa mínima aqui, a CHZ poderia cair forte, viu? Eu acho que é tanto importante observar a possibilidade do rompimento para cima que nesse momento ainda não aconteceu Quanto a possibilidade do rompimento para baixo, tá? Pessoal, um rompimento desse para baixo poderia jogar a CHZ para a região dos 18 centavos, tá? Então, tomem cuidado com isso, como eu estou dizendo. Se perder esse último fundo aqui em 52 centavos, é bem provável que a CHZ venha a desabar, tá? Se romper para cima, legal, perfeito. Mas ainda não rompeu e rompendo para baixo, o risco já começa a ficar bem alto de mexer com a CHZ, tá? Pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês uma ótima terça-feira, bons negócios. Peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não deixou o like, deixa o like para dar aquela força. Até mais, tchau! Com criptomoedas Eu pago o boleto, recapito o celular O meu gift card e eu agora vou comprar na GraMoney Link na descrição